Já aluguei muito seu ouvido. Que isso, Leonor? Não, mas amanhã é o top de eu achar a tia Cotinha de encontrar algum amigo. Eu vou te deixar em paz, eu prometo. Fácil. É que, na verdade, me sinto muito perdida ainda. Como se eu tivesse sido... expulsa do mim. Eu acho que é isso, expulsa do mim. Terminei um ciclo lá no Canadá. Eu tava tão feliz. Que eu ia começar... a minha vida nova aqui. E... Encontrar a vida. E, Ari, você disse que vai embora amanhã? É, pois é. Eu vim acompanhar um amigo que tá doente, né? E na casa que ele tá não dá pra ficar direito, não. Aí eu já volto. Não, por isso. Fica aqui em casa uns dias. Tem espaço pra você. Eu quero muito saber da sua tese. Tá doida, velho? Não, ela me interessa mesmo. É... Eu tenho umas coisas pra resolver em São Luís. Mas, de repente, a diabo volta dois dias, né? Um brinde? Vai mal, não. Saúde. Peraí que eu vou pegar meu óculos. Tá em casa, hein? Tudo certo? Vai chegar tempo pro tambor da saúde do professor. Tô indo até avisar a dona Nubia, que eu sei que ela não gosta de perder tambor. É. Escuta, ó. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Tô, pode falar. Diga. Eu não tô embarcando não, meu amor. Não? Não tô, não. Professor, aconteceu alguma coisa com o professor? Foi? Não, aconteceu nada com o professor. O professor tá... Tá ótimo. Tudo certo com ele. É... É... Não, preocupa não. O meu amigo, sabe? O Gil. O rapaz do varejo que eu vim trazer o livro pra ele. É... 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 Ele... Uma história. Não, 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 não. Guida casou com o Moretti. Moretti, Moretti. Moretti da Leonor. Aham. Gente... Preciso beber um negócio. Pra mim é sem gelo igualzinho o seu. Eu pensei que você tinha... Ai, meu Deus. Ai, dormi no sofá. Desacostumei, né? É justo que alguma coisa lhe doa, né? Melhor que fosse tua consciência, mas enfim. Diga. Você pensou que eu o quê? Eu pensei que você... Ai, que você... Tinha contato, endereço, sei lá, da tia Cotinha. O quê? O... Não tenho o que ir de contato. Nunca mais falei desde que as meninas foram embora. Nunca mais falei com elas, não. Agora quem era amiga dela era a Cidália, né? Cidália do Guerra, é? Cidália do Guerra. Se ela ainda estiver pelo Rio, você sabe onde ela está, com certeza. Eu sou o meu, né? Meu valentine. Meu valentine. Meu Deus do céu. Não, eu tenho uma pensada aqui pra passar. Que eu... Desastrado pra caramba. Nossa, Cátia, eu também tô super pesada. É, será que você consegue um gelinho pra mim, não? Espero sair. Tchau, tchau. 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 Quer sair da minha frente?